Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Tava aqui separando roupas pra lavar e daí fui buscar roupa lá no quarto do Theo, né? Eu vou em todos os gavetões dos banheiros olhar pra ver se tem roupa suja. Aí o meu tinha, o da Dora tinha, chegou no do Theo e tava vazio. Aí, gente, eu já comecei a olhar, né? Você abre uma porta do guarda-roupa dele, tá cheio de roupa ali dentro. Se misturar da roupa suja e roupa limpa, aquela confusão. Aí eu tava falando no Insta, né? Ele tava brincando. Falei que é um menino em treinamento. Aquela gaveta do banheiro é uma gaveta pequena. Então ele tem que abrir, colocar a roupa suja lá e fechar. E, tipo, ele não consegue, gente. É um menino em treinamento. Eu falo que a Dora faz porque ela me imita muito. Ela se espelha muito em mim. Então ela viu fazendo as coisas da casa e ela faz também. E aí eu acabo sendo o exemplo feminino dela. O Theo, como ele não vê aqui na convivência um homem fazendo isso, ele não dá importância. Aí o que eu fiz? Catei as roupas e eu vou conversando com ele, com todo aquele amor que só uma mãe tem. Peguei um cesto, vou mostrar pra vocês, grande, sem tampa. Porque se tiver tampa, ele vai colocar as roupas em cima da tampa e coloquei no canto do quarto dele. E aí eu vou falar, filho, vamos jogar basquete, né? Joga roupinha suja ali ao invés de socar dentro da porta do guarda-roupa. E aí a gente vai ensinando com todo amor pra ele sair um homem que não vai dar trabalho pra outra mulher, entendeu? Já sai de casa treinado. Façam isso com seus meninos. E não tem problema nenhum ensinar. Só vai fazer bem pra vida dele. Evitar conflito quando ele tinha uma companheira. Quando ele foi dividir a casa com outras pessoas. E mesmo que você pense, ai, chega lá na frente, tem alguém que vai fazer por ele. Tipo, ele arruma uma funcionária. Hoje eu tô com a minha diarista aqui, né? Que como vai ter feriado essa semana, ela acabou adiantando a diária. Então, tem uma pessoa que me ajuda e mesmo assim, ela tá lá limpando o meu quarto. Eu fui antes e guardei tudo. Tirei roupa suja e tudo pra facilitar o trabalho da outra pessoa. Enfim, são habilidades que uma pessoa precisa ter na vida. A gente vai treinando. Eu falo que é treinamento de pessoas aqui. Com muito amor. Eu vou falando, filho, coloca no cesto. O cesto tá no quarto, não tem tampa. Quando ele for se acostumando com isso, aí eu pego e levo o cesto pro banheiro, ó. Roupa suja e você joga no cesto aqui no banheiro. Depois a gente põe no cesto com tampa. Vamos indo, gente. Até chegar na gaveta com todo amor, toda paciência. Ensinando, explicando. Porque é um processo. Não adianta nada você pegar teu filho adolescente e estressar com as roupas no guarda-roupa. Falar, menina, você vai levar isso aqui, você tira tudo isso aqui. Você fez o treinamento devagarinho, explicando com todo amor. Tem que ter paciência. Falo, filho, tem que ter paciência porque a gente tá treinando pessoas pra colocar no mundo. Não adianta nada estressar. Então, aí eu coloquei o cesto lá, vou mostrar pra vocês. E aí, gente, vai um passo a passo. No futuro, o processo final é ensinar de trazer as roupas e lavar as próprias roupas. Um dia ele vai chegar. Cada criança tem seu momento. Às vezes eu recebo uns comentários meio torts aqui no vídeo. Falando, ah, o Theo não faz nada. Põe o Theo pra ajudar. Não é assim que funciona. Porque você também não pode apresentar o trabalho de casa como sendo uma coisa chata. Porque você está treinando pessoas. Parece que são você que tem crianças. Às vezes a gente foi tão obrigado na nossa infância a fazer as coisas sem querer, assim, do nada. Você tá assistindo televisão, tua mãe fala, vai lá dar essa louça. Aí você ia na força do ódio. Que a gente introjetou. Que cuidar da casa é uma coisa chata. Uma coisa que te manda uma obrigação. Uma coisa que você não quer fazer. Então, também você tem que apresentar pra essas pessoas que você tá treinando, tua vida. Que serviço de casa é infinito. Não adianta reclamar que você vai fazer até o dia que você morrer, se Deus quiser. Você vai ter uma casa, né? Então, vamos fazer de uma forma leve. É legal. É bom o teu quarto organizado. É bom não ter roupas espalhadas. É bom você abrir a gaveta e ter roupa limpa. Então, a gente vai mostrando sempre o que é bom. Não o que é chato. A criança vai fazendo essa associação boa. E até pra você que é adulto, que associou, que você cuidar da casa é uma coisa ruim. O valor mudando. Vocês assistem aqui meus vídeos. Vocês veem como é gostoso cuidar da casa. Como é gostoso fazer as coisas. Como é gostoso morar em um lar organizado, limpo. Positivo isso. A gente tem uma coisa que é arragada. Vocês sabem que eu lembro, quando a gente era criança, eu seguia muito o exemplo da minha mãe. Minha mãe fazia tudo em casa, com alegria, até hoje. Eu não via minha mãe sofrendo, fazendo as coisas de casa. Tanto por isso que a Dora faz as coisas com alegria. Eles pegam, às vezes, o aspirador. Vão passar. Porque eu não transmito também que é uma coisa ruim, uma coisa sofrida. Às vezes, você nem briga com o seu filho pra fazer. Mas você faz xingando. Faz, ai, na força do ódio. A criança assiste aquilo e ela pensa o quê? Horrível fazer as coisas de casa. A minha mãe sofrendo. Então, a gente também ensina muito mais com o exemplo. Com os sentimentos que a gente demonstra e tudo mais. Enfim, eu vi a minha mãe cuidando da casa com alegria. Cozinhando com alegria. Fazendo tudo assim. Demonstrando que ela estava feliz em cuidar da família. Então, eu fiz uma associação que é uma coisa boa. Mas minha irmã não gostava. Apesar dela... Hoje, ela virou outra pessoa. Tá grávida. Ela só fala em receita. Você liga lá. Você vê que é um processo. Não tem como você ver um videozinho de um menininho de três anos. Colocando e tirando louça na lava-louça. Mostrar pro teu filho e falar. Tá vendo? Ele tem três anos e ele já faz isso. Cada pessoa tem um processo. Minha irmã foi finalizar o processo com quase 40 anos. Mas hoje, ela cuida da casa dela. Do lar. Cozinha. Tudo feliz. Mas quando a gente era criança. Ela falava pra minha mãe. Ela falava assim. Ah, eu não quero. Minha mãe falava assim. Fica aqui do lado. Pra você ir vendo como faz. Pra aprender. Não porque a gente fosse meninas. Mas porque ela estava treinando pessoas. Pra serem autônomas e se virarem sozinhas. Quando fossem adultas. Aí, ela falava. Fica aqui do lado. E minha irmã falava. Ah, eu vou crescer. Eu vou ter funcionária que vai fazer tudo. Eu vou ser rica. Eu vou ter empregada. Eu não quero aprender nada. Gente. Por mais que você tenha. Uma pessoa que te ajude. E você precisa saber fazer. Aí, minha mãe mandava sempre aquela massa. Quem não sabe fazer. Não sabe mandar. E é verdade. Se você não sabe fazer. Você não sabe delegar. Por isso, gente. Que quem me acompanha. Sabe que estou eu aqui. Encaixotando meus produtos. Produtos que eu lancei. Agora da minha linha. E participando. Entregando. Colando etiqueta. Porque pra eu delegar esse trabalho. Eu preciso saber fazê-lo. Saber como funciona. E coisas de casa. É a mesma lógica. Treine pessoas. Pra serem autônomas no futuro. Mesmo que se falar. Não. Ela vai ser muito bem sucedida. Vai morar numa mansão. Com dez funcionários. Que é o que a gente quer. Sempre pro futuro dos filhos. Que eles tenham. Uma vida muito confortável. Mesmo assim. Ele precisa saber. Pra poder organizar. Os funcionários dele. Ou pra se um dia. Ele precisar. Todo mundo precisa. Gente. Cuidar da casa. É uma coisa que se Deus quiser. Que você vai ter uma casa. Você vai fazer pro resto da sua vida. Ou fazer. Ou se não vai ter alguém que faça. E aí já entra toda aquela dinâmica. Se eu não ensino o Theo. Ele vai dar trabalho. Pra uma pessoa. Que ele vai conviver no futuro. Uma mulher. Um amigo. Que ele vai dividir casa. Enfim. Então você precisa ensinar. Treinar as pessoas que você tem dentro dessa casa. E pra quem comenta nos vídeos. Ah. Então não faz nada. E tal. Eu estou em processo de treinamento. Eu convido ele. Às vezes ele vem sozinho. Claro que a Dória. Tá sempre muito mais comigo. Fazendo as coisas. Porque ela quer me imitar. Mas a gente está em treinamento de pessoas aqui. Agora vamos lidar. Com toda essa roupa pra lavar. O dia que minha diarista vem. Eu aproveito pra pegar roupa. Organizar casas. Fazer outras coisas aqui. Enquanto ela está fazendo faxina. Amanheceu um frio hoje aqui. Um frio. Estava acho que 15 graus. Quem é do sul aí. Vai até dar risada. Mas pra onde eu moro. Que a média é 30 pra mais. 15 pra gente. É muito frio. Daí eu falei pra ela. Eu falei. Meiga. Não vai lavar as coisas agora não. Eu espero chegar perto da hora do almoço. E você começa. Porque está muito frio. Mas já está esquentando. Já está dando vontade de tirar a blusa. Aliás. Eu vou mostrar meu look pra vocês. É só colocar as roupas ali na máquina. E você vai mostrar que eu já estou de vermelho. E toda vez que eu estou de vermelho. Vocês elogiam. Deve enrolar o pai no mercado. Até acabar o sabão. Geralmente eu põe metade de sabão. E metade de água. Porque esse sabão é concentrado. Deu metade no talo. E o tanto de roupa que eu tenho pra lavar ainda. E eu vou lá buscar sabão. Fazer uma pausa aqui. Aliás. Eu tenho que buscar sabão. E tenho que buscar. Uma planta. Só pra vocês. Reparem a bagunça. Que a gente não começou aqui ainda. Coloquei. Está vendo? Um terceiro suporte aqui. Porque eu estava achando que estava faltando uma terceira planta. Eu estou enchendo a casa de planta. Vocês perceberam? Olha o alecrim. Que lindo que eu coloquei aqui. Eu estou com o plano de colocar uma jardineira bem grande. E colocar várias ervinhas. Vários temperinhos. Porque em vasos assim. Elas não viram. Elas murcham. Só que se for uma jardineira bem grande. Aí acho que tem mais terra. Não tem que regar com tanta frequência. Enfim. Já vi a jardineira. Já vi tudo. Mas o que eu vou fazer? Vou pegar uma planta. Para colocar aqui. Aproveitar de ir no mercado. Já. Pega o sabão que acabou. O fruto. Essas coisas que eu estou precisando. E quando eu coloquei esse suporte aqui. Adora. Viu. Para vocês verem como o exemplo arrasta. Ela quer fazer tudo igual eu. E aí. Ela queijo uma planta assim. Na frente da janela do quarto dela. Depois eu vou lá mostrar. Que a moça agora está limpando lá. Está lavando o banheiro. E daí. A gente colocou um suporte assim também. Que veio um amigo meu aqui no final de semana. Ele furou para mim. E aí vai ficar super bonita a plantinha. Eu vou mostrar. Vocês vão ver. Ela tem bom gosto da criança. E aí vão ficar três aqui. Aí depois vai faltar uma aqui. Só que aqui não dá para pôr. Porque ela fica muito na frente desse armário que eu tenho aqui. E aí fica ruim para abrir o armário. Mas três vai ficar certinho. Olha a carinha de preguiça do João. Chega esse tempinho aí que já é cansado. Fica mais. E o tempo. Nem abri nada aqui. Gente. Está frio hoje aqui. Um tempo nublado. Vamos ver se vocês conseguem ver um vento. Olha o coqueiro balançando. Fica tudo fechado. Fechado. Chega o frio. É um tal de põe blusa, tira blusa, põe blusa, tira blusa. Eu estava sem blusa. Coloquei. Agora eu vou tirar para vocês verem meu look. Que hoje estou com um look lindo. Todo insider, gente. A blusinha é o Skin Cropped. Que é daquele tecido deles que não adere odor. Que você não precisa passar. Que é super fresquinho. É o mesmo tecido da Pack The Shirt. Só que ela é mais justinha. E mais curta. E fica linda no corpo. Eu gosto assim também. Bem justinha. Eu peguei essa cor aqui maravilhosa. Esse vermelho. E a calça. Que faz tempo que eu não mostrava para vocês. Porque estava fazendo uns dias muito quentes. Mas ela é muito gostosa. É o Wide Leg. Eu tenho três cores dela. Eu tenho a Off White. A Caramelo. E eu tenho a Preta. E ela veste perfeito, gente. Eu uso um P. Você não precisa fazer barra nada. Ela fica super elegante. Eu estou de Crocs, claro, né. Eu vou sair e vou colocar um tênis. Ela fica perfeita com o tênis. Mas ela veste muito bem, ó. Uma calça mega confortável. E na Caramelo. Dá para você ver bem. Que ela tem um brilhinho, assim. Que ela combina super com roupa social. Se você quiser colocar com o minimal top. Também que eu mostro para vocês. Já usei em reunião. Assim. É um look que dá para ficar em casa. Fazer as coisas de casa. Sair na rua. É muito elegante. Essa calça é muito gostosa. Muito confortável. E eu conto para vocês que eu tenho cupom na Insider, né. E eu aproveito também o meu cupom na Insider. E em todos os lugares que eu tenho cupom. Vou mostrar para vocês a caixa que chegou aqui. Que eu nem abri. Chegou ontem à noite. Gente. O tanto de coisa linda. De novidade. Eu vou mostrar por cima as peças. Mas depois, ao longo dos próximos vídeos. Eu vou colocando e vou mostrando para vocês. Tem tanta coisa linda aqui. Eu vou abrir. E vou mostrar por cima. Porque aquela coisa, né. Chegou. Eu fico louca para abrir. E são tudo peças novas. Assim. Novidades deles. Vocês vão ver que tem uns looks. Que eu estou louca para estrear. Mas chegou ontem. Eu nem tirei da caixa ainda. Eu vou abrir para vocês verem. E aí sempre vem o saquinho deles. Vem as roupas dentro. Com o saquinho para você lavar. E vem tudo arrumadinho. Ah. E vou mostrar para vocês. Que as peças dessa vez estão lindas. Ó. Uma regata. Linda. Básica. Mas com um detalhezinho. Gente. Fica linda no corpo. O que veste bem essas roupas. Eu vou colocar o nome aqui. Eu chamo Air Tank Feminino. P. Eu uso P. Depois eu vou pôr tudo no corpo. Para vocês verem. Eu amei esse tecido aqui. É uns tecidos fresquinhos. Muito, muito gostoso. Aí desse mesmo tecido. Que é um canelado. Eu peguei uma calça. Essa calça também é tipo essa wide leg que eu estou. Fica linda no corpo. E uma de frio, gente. Essa de frio. Eu já imaginei eu usando esse conjunto. Eu acho muito elegante. Conjunto assim. Off white. Ela é de manga comprida. Mas não é muito frio. É meio frio aqui da minha cidade. E ela tem um recorte aqui nas costas. Fica perfeita no corpo. Dá a mesma cor também para fazer conjunto com a calça. Uma com gola. Gente. O que fica elegante esse conjunto. Eu vou pôr para vocês verem. Ela tem a gola. Mas não tem o botão. Fica muito chique. Eu acho muito chique. Você coloca uns acessórios dourados. E você faz um monocromático. Sabe? E é confortável. Vai ser aquelas roupas assim que coloco de manhã e uso o dia inteiro. E essa saia, gente. Quando eu vi essa saia. Eu amo saia midi, né? Não sei se vocês reparam que eu estou sempre de saia midi aqui. E aí eu fui num evento da Insider. Que eles fizeram o rebranding da marca e tudo mais. Aí eu vi uma moça que eu conheço lá com essa saia. Eu fiquei apaixonada. Falei. Ai, eu quero essa saia. Tem, ó. A bolsinha para você pôr junto com a saia. Que é tipo um... Ai, fica muito moderno. Fica muito lindo no corpo. É tipo uma pochetezinha que você usa de cinto. Mas dá para fazer várias amarrações de vários tipos. Aquela proposta da Insider. O tecido é muito legal. Não sei que tecido é esse. Vamos ver se está escrito aqui. Os tecidos tecnológicos da Insider. Ela chama Sayami de Kiyoto. Ai, Kiyoto. Deve ser por isso que eu gostei. Gente, Kiyoto é o nome do meu avô japonês. E eu nem sabia. E ela tem uma pegada meio assim de... De Japão. Sei lá. De minimalismo. E olha como é que ela é. Eu vou pôr depois para vocês verem em outros vídeos. Olha. Ela é toda aberta. E aí você fecha ela no corpo e fica lindo. Ela fica com o visual assim meio reto. Tem uma caída muito, muito moderna. Ah, não dá para entender direito aqui. Mas nos próximos vídeos vocês vão ver que eu vou montar looks. Ela fica assim. Tem uma fenda aqui. Tipo uma parte transpassada aqui. E uma tecte-shirt. Porque tecte-shirt nunca é demais. E agora esfria. Eu troco as minhas regatas por tecte-shirt para ir para a academia. Para ir malhar. E agora nos próximos vídeos vocês vão ver. Eu com os looks. Porque eu uso mesmo, gente. Essas roupas aqui. É tipo meu uniforme diário. Eu uso quase todo dia. Eu estou com essas roupas de Insider. E olha o que tem aqui no canto do meu quarto. Mais doações para o Rio Grande do Sul. Eu estou juntando. Porque amanhã vai sair uma carreta. De um condomínio vizinho do meu. Onde mora uma amiga. E eu mandei aquele tanto lá. Que eu mostrei no último vídeo para vocês. E agora eu estou mandando outro tanto. Também coisas que eu recebi de outras pessoas. Coisas que eu juntei. Comprei a mais. E tem mais no meu carro. E vamos continuar ajudando. Cheguei. Comecei a guardar as compras aqui. Aí fui mexer com as plantas. Que estavam no porta-mala. Que eu falei. Ah, elas não podem ficar muito tempo. Parei de guardar as compras. Deixa eu mostrar as plantas. Porque elas ficaram muito lindas aqui. Começar com essa da cozinha aqui. Fala se não estava faltando. Uma terceira planta. Agora sim. Agora ficou faltando uma aqui. Mas aqui falei para vocês que eu não vou pôr. Porque acho que atrapalha abrir a portinha ali do armário do gás. Mas olha que linda. Ela está bem mais verdinha. Bem mais bonita que as outras. Porque acho que vai passando as estações. Apesar de elas estarem crescendo muito. A parte de cima já não fica tão verdinha. Essa aqui eu peguei uma muda bem grande. Vamos abrir para vocês verem. Bem verdinha. Ah, eu acho lindo esse visual da planta voando. Aí, ó, eu vou trocar essas aqui. Eu já tenho um plano para elas. Vou colocar verdinhas novas. Para ficar as três verdinhas. E essas aqui, quer ver onde que elas vão? Que eu inclusive comprei outra. Estou com as coisas aqui para guardar. Está tudo no caos da faxina aqui, ó. Porque está rolando. A minha diarista agora está lavando lá fora. Estou com roupa para pôr na secadora. Ei, dia de faxina esse caos. Deixa eu mostrar aqui fora para vocês. Eu comprei uma mudinha que eu estou querendo. Não reparem que está toda bagunça. Eu estou querendo dar uma preenchida aqui com esse dinheiro em penca. Que é o que tem pendurado na cozinha. Porque lá na floricultura onde eu vou, eles fizeram assim num canteiro cheio disso aqui. Ficou lindo. E aqui ficou meio um buraco, né? Uma zona de pisoteamento. Já contei para vocês. Olha como que as roxinhas estão bonitas aqui. E aqui elas estão sempre meio pisoteadas, meio feias. Porque ou é o João, ou é alguém que vem aqui. A última pessoa que pisoteou foi o pintor, enfim. Agora estou tentando recompor este pedaço aqui. E aí eu pus um vasinho também pequeno desse dinheiro em penca que eu comprei. A moça da floricultura falou que era só pôr aqui. Que ele mesmo se espalhava e tal. E daí qual que é o meu plano? Pegar os que estão pendurados na cozinha, que estão velhos. Cortar, tipo, a parte de baixo e ir colocando eles aqui. Aí lá eu coloco sempre novo, entendeu? Daí aqui vai ficar um jardim desses aqui, ó. Desse modelo aqui, desse dinheiro em penca. Aí eu acho linda essa plantinha. Aí já aproveitei e dei uma limpada no canteiro. Olha o tanto de lixo. De lixo não, né? De folha solta. Desses roxinhos pisoteados que eu tirei. O que mais? Ó, esta aqui linda da prateleira está aqui tomando um ar. E o meu vaso, não sei se eu mostrei direito no vídeo passado. Acho que faltou um close nele completamente pronto. Porque tinha faltado terra. E aí depois eu acabei comprando mais um saco. Completei e pus pedra para dar acabamento. Eu acho linda essa pedra. É seixo de rio. Tamanho grande. O vaso é aqueles meio de plástico, sabe? Até a trepadeira está bonita. Planta é uma beleza, né? Você olha para elas. Você dá atenção. Elas ficam bonitas. E agora eu vou mudando de lugar. Se essa aqui não gostar daqui. Eu espero que ela goste. Eu mudo ela de lugar. E eu tento pôr outra aqui, entendeu? Fazendo esse revisamento. Mas agora eu estou com foco nesse jardim. Que eu quero deixar ele bem bonito. Ele está com uma cara assim muito pisoteada. Muito feia. Tinha uma roxinha. Não sei se vocês lembram. Que eu tinha deixado ela aqui, ó. Ela foi da cozinha. Depois ela veio aqui para esse muro. E aí eu acabei colocando ela aqui nesse canteiro. Ela foi super bem. Mas ela não aguentou o último pisoteamento. Então tinha várias partes dela mortas. Eu cortei tudo. Agora eu olhei assim. Fiquei achando que faltar uma aqui, né? Caindo aqui nesse muro. Vai ficar bonita, né? Ai, estou enchendo a casa de planta. Fica lindo. Eu gosto. Eu ponho um monte. Estou virando a louca das plantas. Vou mostrar que eu peguei para o quarto da Dora. Estava falando para vocês que o exemplo arrasta, né? A gente não precisa ficar ensinando coisas para o filho se você faz aquilo. E ele te usa de exemplo. Aí ela quer fazer tudo igual eu, né? Aí ela vê. Viu que eu coloquei planta ali na frente da janela da cozinha? Ela quis pôr uma na janela do quarto dela, na frente. E daí eu comprei uma planta, só que a gente não tinha pendurado o suporte. Demorou para pendurar o suporte. A planta ficou com os bracinhos queimadinho. Aí eu fui na floricultura, gente. Eu vi uma linda. Vou mostrar para vocês. Porque, olha. A hora que ela chegar, ela vai ter uma síncope de tão linda que vai ficar. Que ficou e ela vai amar. Olha que linda. É uma primavera. Só que é uma primavera pendente, de pendurar. Gente, eu nunca nem tinha visto. Ficou maravilhoso até aqui do corredor. Olha isso. Vou mostrar de dentro do quarto dela. A hora que ela vê, ela vai ficar louca. E essa planta aqui é super resistente, né? Ela vai super bem. Olha que linda que ficou. Eu estou encantada. Ela tem uma plantinha aqui que a minha mãe deu para ela. Que é aquela 11 horas, sabe? Chega 11 horas, ela abre uma florzinha rosa. Ela ama. E eu tinha comprado essa aqui de pendurar. Só que ela passou muito tempo aqui no chão. Esse final de semana passado que eu consegui que o meu amigo viesse colocar o suporte, ó. É o mesmo suporte que tem na cozinha. Vou deixar o link dele para vocês, que esse suporte é muito bom. Comprei online. Porque na loja de plantas que eu frequento, eu não estava mais achando que foi os primeiros que eu comprei lá. Essa vez eu comprei online. E daí a plantinha dela estava feiosa, ó. E estava pendurada. Desde o final de semana ela pendurou, mesmo feiosa. A gente está tentando recuperar ela. Daí eu vou tentar cortar bastante e colocar lá naquele jardim. Porque essas plantinhas, assim, elas vão enchendo no jardim e fica bonito. E aí ficou essa aqui no quarto dela. Ai, vou mostrar lá de dentro para vocês verem que ficou coisa mais linda. Olha isso, gente. A gente centralizou bem na frente da janela do quarto dela. Quando ela chegar em casa, ela vai morrer de amor pela planta. Porque ficou lindo, olha isso. Amei muito. E o João, gente, ele já é zé preguiça. Chega esse tempo de frio, ele fica deitado na cama dele. Ele não quer nem saber. E a mãe incentiva ainda, ó. Vamos pôr uma coberta. Pronto. Pra você ficar bem... Ai, que bonitinho. Olha isso, gente. Agora aquele... Era isso que você queria, né, amor? Você queria uma coberta. Aí daqui a pouco ele cansa, ele levanta, ele sai arrastando a coberta pela casa. Aí eu venho e cubro ele de novo. Saí, fui resolver um monte de coisa na rua. E almocei também na rua, porque as crianças hoje têm integral. E a diurista tava aqui limpando. Falei, ah, deixa ela quieta, limpando. Pra não atrapalhar, né. E acabei almoçando fora. Passei. Vocês viram o que eu trouxe? Vou vestir meu sofá. Começou, gente, o tempo mais friozinho, né. E daí vocês viram que eu já tava preparada. Eu tinha tapete, que é lá da HomeDoc. Tem o cupom DETAPETE específico. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. HomeDoc é uma loja online que todos os meus móveis são de lá. Que é a fábrica daqui da minha região, né. Esse espelho é de lá, mesa é de lá, sofá é de lá. Tudo é de lá. E agora eu fui pegar almofadas e manta pro meu sofá. Vou colocar daqui a pouco e eu mostro pra vocês que eu peguei lá também. Só que agora, gente, eu vou fazer uma pausa pra minha sobremesa. Porque já são 3 horas da tarde. Eu nunca como sobremesa logo depois do almoço. Eu sempre, tipo, dou um tempo, faço outras coisas e tal. Porque a hora da minha sobremesa é a hora que eu paro. Pra desfrutar minha sobremesa. Eu não como assim, sentada na mesa. Terminei de comer e já como a sobremesa. Eu como pouco doce, mas eu como doces selecionados. Vou mostrar o que eu vou comer hoje. Tô viciada nesse chocolate. Vou achar um pedacinho aqui da mesa pra eu pôr. Pra mostrar pra vocês que minha secadora tá barulhenta ali na cozinha. Já contei pra vocês que eu consumo muito esses doces aqui, ó. Da Flormel. Meio que sou viciada, que são doces saudáveis. Sem açúcar. Tem vários que não tem glúten. E eles são muito, muito bons. Eu acho esses doces uma delícia. Aí eles lançaram essa linha aqui desses chocolates que chama Senza. Gente, o que isso é bom? Vou chegar um zoom pra vocês verem. São quatro camadas. Aí tem uma do meio é caramelo. Outra pasta de amendoim. E depois varia conforme o sabor. Assim, tipo, essa aqui é limão siciliano. Aí tem essa aqui, dark, ó. Que é uma das minhas preferidas. Que é um chocolate meio amarguinho. Qual mais que tem? Essa aqui de Cookies and Cream. Muito, muito boa. Que é tipo um chocolate branco aqui por fora. E essa aqui, ó. É de chocolate ao leite. E ela tem whey protein na composição. Tem seis gramas de proteína. Aí tem fibra e tudo mais. A cara do João. Que é, João? Ele tá morrendo de vontade. Pode comer. Todo mundo da família não tem restrição por ser sem açúcar. Mas são ingredientes naturais, saudáveis. Então, pode comer. Pessoa, criança, idoso. As crianças amam. Gestante. Não tem contraindicação. Menos cachorro, né, João? Toda vez que eu pego, gente. Acho que eu fico falando. Hum, que delícia. Ele é louco. Foi pra ver isso aqui. Não foi. Eu acho que hoje eu vou pegar essa dark aqui, ó. Que tá no climinho. Aí é um momentinho que eu sento. Fico aqui bem de boa. Comendo minha sobremesa. Olha que delícia. Dá pra ver? Gente, eu amo essa mistura do caramelo com amendoim. Ai, que muito gostoso. E esse aqui não é tão doce, que é o dark. Provem. Vocês vão gostar. Agora eu vou acabar aqui o meu momentinho flormer. Eu vou guardar aqui eles depois. E aí vou arrumar as almofadas ali no sofá. Vocês vão ver. Coloquei a cobertinha do João aqui, ó. Porque ele já está encardindo o meu tapete. Mas eu coloquei a cobertinha, ó. Agora, se eu coloco a cobertinha, ele deita em cima da cobertinha. É que eu esqueço. Olha lá. Ele fica nessa de limpar a patinha. Ele lambe. Sai barrinho no tapete, né, meu amor? Vou arrumar. Vou mostrar pra vocês o antes. Porque eu vou ter antes e depois. Olha que sofá pelado. Ai, que feio. Vocês não estão preparados pra esse antes e depois. Depois, né? Porque o antes eu já mostrei do meu sofá. Gente, muda tudo. Vocês vão ver que a almofada, a manta, tapete muda o ambiente. Gente, tava fria a sala, sabe? Tava faltando alguma coisa. Agora vocês vão entender o que que tava faltando. Vou fazer suspense. Vou tapar o olho de vocês. Um, dois, três e... Tcharam! Gente, olha como o Dutu, que lindo que ficou. Comentem o que que vocês acharam. Lá da Home Doc, já contei pra vocês que eu fui lá. Peguei a manta e as almofadas e uma pra cá, ó. Mostrar de perto pra vocês. Que ficou muito, muito lindo. Eu, quando eu vi essa almofada de couro aqui, eu fiquei apaixonada. Porque, além de tudo, eu acho que, assim, pra minha realidade, com crianças e cachorro, vai ser uma almofada bem prática, assim. Você passa um paninho, ela tá limpa. Aí, eu já ando apaixonada por verde, né? Tem verde em volta da minha casa inteira. E é meio que no verde madeira, né? As cores, vamos dizer assim. Tinha a maioria das coisas aqui em casa. E daí, essa aqui é um tecido lindo. Parece um linho, assim, verde. Esta aqui do meio, ó. É de um tecido mais grossinho, que é legal você variar a textura. Que já é mais parecido com o tecido do sofá. Chega bem pertinho pra vocês verem. Também de terracota. Nossa, parece que aqueceu esse terracota. Aí, aqui, eu repeti o verde e a de couro. E uma manta, ó. Que o lugar certo da manta seria mais aqui, assim, né? Mas vocês sabem porque que eu uso essa manta, né? Aliás, tinha que pôr uma cobertinha aqui pro Johnny deitar. Porque eu estava gravando aqui, montando o sofá. E ele tava bem no meio do tapete. Aí, você põe o cobertorzinho dele e ele dei. Então, onde você põe, ele dei. Aí, eu vou levando, arrastando ele comigo, assim. O cobertorzinho. Porque senão, ele deita no chão e eu fico com dó. E olha, eu coloquei uma aqui, ó. Que é do mesmo linho da manta. Não é lindo? O mesmo tricô, ó. Pra combinar. Ai, gente, arrumei tudo. Pus a almofada, perfumei. Ai, que linda que tá a sala. Que delícia. Ai, que vontade de ficar aqui. Minha TV, pra variar, apagando, né? Meu quadro aqui. Vou ligar na assistência. Eu quero que esse quadro volte. Eu quero que fique assim. Olha que lindo. Vou vindo aqui pra vocês verem. Ai, tô apaixonada na minha sala, gente. Achei que ela ficou linda. Tava faltando esses acessórios, assim. A almofada e a manta. Nossa, ficou muito bom. Aí, fui lá buscar as almofadas na loja, né? E aí, eu vi uma poltrona ali que vai ficar linda aqui. Se bem que, agora que eu coloquei a almofada, eu achei que ficou mais unificou. Às vezes, você tem móveis que são diferentes e com acessórios, né? Que almofadas são acessórios. Você consegue unir o conjunto. Agora, eu já gostei dela ali. Ai, tô apaixonada na sala. Perfumei tudo aqui. Ai, tá tão gostosinho. Esse tempo frio escurece super cedo. Eu ainda não arrumei minha luz aqui. Olha, parou de piscar. Suas luzes aqui de casa são tudo doidas. Como que parou de piscar do nada? Ah, voltou. Parou. Enfim. Secador está secando mais uma leva de roupas. Não é a máquina que tá batendo. Tirei uma leva da secadora. Já tô com a almofada antiga e a manta aqui pra lavar também. Já guardo limpinha. E olha o que eu tirei aqui. Ai, que delícia. Feijão cozido, congelado. Comprei umas batatinhas no mercado. E eu vou fazer sopa de feijão. Que as crianças amam. Pegar eles na escola. Eu guardo feijão assim, ó. Só cozido, sem temperar. Agora eu vou fazer uma sopa de feijão com batatinha pra gente comer à noite. Comprei mussarela ralada, assim. Que eu gosto de pôr mussarela, assim, depois em cima da sopa. Parmesão é gostoso também. Mas eles são pequenos e eles acham forte. Então eu coloco bastante mussarela. Fica bom. Vou encerrar o vídeo aqui hoje. De frente para a sala. Porque eu tenho que correr buscar as crianças. Muito, muito, muito obrigada sempre pela sua visita. É um prazer ter você aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Não esquece de deixar o seu like aqui. Que ele é importante pra mim, ó. Beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.